Oi galera, estou aqui mais um vídeo do Minecraft, eu estava desbravando a minha mina, procurando diamante e olha o que eu encontrei, dois ali, um aqui, é só não olhar para a cara dele né, então a gente fica de cabeça baixa, só ruim que eu estou ouvindo barulho de aranha, e ai é complicado, e os barulhinhos parece que os bichos estão comendo alguma coisa, não olha para a cara, vira de costa bicho, ai, ali, eu nunca tinha, eu já tinha visto assim, mas dentro da gruta, tanto junto mano, deixa eu ver aqui como é que eu faço, os bichos parecem um cachorro latindo, ela está desbravando a mina aqui, procurando diamante, por enquanto só ouro, e lava, e esse barulho parece um cachorro latindo, esses dias mesmo, porque agora que eu estou com a versão nova, instalada, eu encontrei um bichinho daqueles que o pessoal chama de Haru, uma criatura daquelas quadradinhas, verde, que é só um quadradinho, e eu na hora nem pensei em gravar, porque eu não tinha nada preparado, então foi meio que rápido, ele pulou para atacar, e eu fui lá e matei ele, né, não me preocupei muito com, em botar no vídeo, que ia demorar demais para fazer isso, deixa eu ver se eu desço aqui, cara, minha espada só está aqui, e eu estou com a minha aventura, ok, bom aqui, não é nada, é só água, pensei que fosse algum túnel para alguma sala maior, não, beleza, não tem nem o que recuperar depois disso, bom, eu voltei, depois do vacilo que eu tive, né, de cair nessa lava aqui, eu só consegui pegar essas coisas que estão no meu inventário, então já percebeu como é que foi o prejuízo, né, do cara, é, bom, eu tinha encontrado uma parte de diamante ali, só que o bocó desceu com coisa pouca, né, bom, aqui já tem diamante, que eu precisava, eu até vou tampar esse buraco, porque só vai me atrapalhar, se não está capaz de eu perder os diamantes, e eu vou precisar coletar muita coisa ainda, cara, eu simplesmente vacilei, né, então vem cá, vamos lá, vou voltar ali onde eu tenho um workband meu, Cara, isso aqui tá perigoso Tá perigoso demais Vamos voltar Eu vou parar o vídeo porque eu vou voltar lá Senão vai demorar Bom galera Tô aqui de novo no meu vídeo Eu dei uma pausa No primeiro vídeo vocês viram que eu morri Eu pausei Pra poder recuperar as coisas Peguei miséria E aí eu consegui pegar o material que eu queria Pra construir Aquela mesa de trabalho Vamos voltar aqui Eu fiz uma picareta De diamante Que Eu vou guardar aqui Num dos baús, que eu não vou precisar dele Porque vai que eu vacilo E sobrou um diamante, achei que teria só dois Eu consegui pegar quatro diamantes Naquela parte E algumas outras coisas Cara, eu vou ter que organizar Isso já não tem lugar pra guardar nada Bom Vou botar nesse aqui de cima Depois eu me organizo E guardo o que precisa ser guardado No lugar certo Por enquanto Por enquanto O que que eu vou precisar Eu já tenho O Obsidian São quatro Vou precisar de dois diamantes E um livro Um livro eu tenho aqui E os diamantes Eu por sorte Tenho aquele lá de baixo Mas esses aqui Que na realidade São aliando só dois Aí Cara, eu tava doido pra fazer esse negócio Tava doido pra fazer esse negócio Eu só fiquei pensando Em conseguir os diamantes Pra poder Criar Essa base Cara, tomara que esteja certo Era isso que eu queria Fih Cara, eu vou até comer um bolinho Pra comemorar Depois eu faço mais Bom Eu tava precisando de mais Um pouco de livro Deixa eu ver se eu pego esse aqui Cara, eu não sei nem porque Que eu tô com esse ouro na mão Mas tudo bem Vamos lá Tem mais livro Deixa eu ver se eu tenho madeira Cara, eu não peguei madeira Eu tô metendo os vacilos Aqui nesse Nesse vídeo Eu vacilei Morri E agora E olha Não foi somente aquela vez Que eu morri não Cara, eu morri Mais umas quatro vezes De vacilo Na hora de pegar os diamantes Foi uma vacilada Das grandes Cara, eu vou pegar Essa madeira branca Depois eu planto mais Aves e madeira branca E faço O que tem que fazer Ah, droga Aí, abre essa porta Ficar brigando com a porta Agora Eu vou ter que passar O castelo aqui Rapidinho Vocês viram que eu troquei As pedras Isso deu um trabalho Desgraçado E eu pus uns Umas grades Na janela Como eu tinha muito ferro Eu aproveitei E pus umas grades Na janela Cara, tomara que eu não perca O meu negócio Porque do jeito Que eu tô com sorte Nesse vídeo aqui Capaz De encontrar uma galera Aqui em cima E me lascar Nem precisa de uma galera Um só Já dá conta Do recado Ali Cara Eu vou terminar De montar Minha biblioteca Agora Depois eu planto mais aqui E pego lá Da Lá de perto Do Do Perto de casa Que eu deixei alguns lá E aí eu planto Tem 21 Agora Vamos lá Vamos lá Eu acho que todo mundo já sabe Encontrei outro bichinho Daquele verde É aquele que dá aquela gosminha Pra botar no pistão Eu dei sorte de encontrar Um bichinho daquele verde E Eu consegui mais bolinhas Vou tentar fazer o pistão Depois pra minha porta Tomara que não apareça Nenhum creeper Aqui dentro da minha casa Porque Do jeito que eu ando Com sorte Olha que beleza Minha biblioteca Só finalizar Mais uma coisa de livro Vamos precisar de mais um Mais duas Alguma coisa Mais ou menos Ah Esse aqui ficou o salão Eu ainda Tô mexendo Não demorar não Depois eu mostro Vamos criar primeiro papel Caramba Eu sou vacilão Vamos lá Papel 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 Acho que isso aqui Já dá de papel Agora livro Um Dois Três Cara Vai tentar pegar mais papel ainda Dois Três Eu não sei nem porque Que eu tô separando Que os livros ficam tudo junto Preciso de duas estantes Cara Vamos lá Vai Não vai dar duas estantes Oh Droga Droga Tá bom Vamos botar aqui Vamos botar aqui Vai dar duas estantes Certinho Uma Duas Era o que eu precisava Isso mesmo Vamos lá Ainda sobrou o livro Que eu precisava Ainda tem Ah não Mas o livro eu não precisava Não é que eu já construí o negócio Vamos botar uma estante aqui E A outra Aqui E o livro vai ficar aqui no meio da estante Nossa O nosso livro mágico E as letrinhas E as letrinhas E as letrinhas E as letrinhas Hehehe O bicho Meu irmão Irmão que massa Era tudo que eu queria A minha picareta de ferro Cara É porque eu não tenho experiência Não é Interessante Interessante Eu não sei se isso acaba com Bom Pelo menos uma das coisas Que eu queria fazer Dessa versão nova Eu já consegui fazer Eu não fiz o Eu não fiz o meu Ainda não fiz o meu Deixa eu mostrar um dos quartos aqui Ainda não fiz o Aquele caldeirão Porque eu acho que pra mim Por enquanto não tem utilidade É um baúzinho vazio Uma caminha Gradezinha Dá pra dormir tranquilo Vou até testar Pra mostrar pra vocês É uma beleza Me falaram Postaram Falar Faz a janela Com grade de ferro Porque aí pelo menos Não perde uma característica Que eu peguei e fiz Com o bicho Eu ia usar madeira branca No castelo Mas eu ainda não pensei No que que eu No que que eu vou fazer No castelo Com madeira branca No quarto do rei Ficou menor Olha que beleza Tem algumas cositas aqui Ferro Grade Tranquilo Tranquilo mesmo Vou botar esse troço aqui Tá tudo espalhado Agora eu Espalhei tudo Bom A minha aventura de hoje Era mais mesmo Era mais pra poder Conseguir o diamante Já que eu já consegui O diamante Não Muito Mas eu consegui Pelo menos Pra coisa que eu queria Que era fazer Esse livro E Montar na biblioteca A biblioteca Tá pequenininha Mas tá bom Tá perfeito Ó que beleza Já é meio caminho andado Já Agora Acho que é só isso Gente Vocês Puderem ajudar Aí Dando um Joinha No vídeo Sabe Eu vou agradecer muito Pra eu poder produzir Outros vídeos A Wendermany É do outro lado E Bom Meu castelo Por enquanto Tá assim Eu acho que Deu uma melhorada Com essa pedra Diferente Embaixo Comentem Digam o que Vocês acham Se ficou interessante Ou não E a gente Fica aqui Com a imagem Do nosso amigo Wenderman Revoltado Lá Com aquela boca Aberta Gigante Com a imagem